Tô mais caseiro, diminui o álcool, troquei até as rodas no meu carro Supermercado, troquei a lista, tem caixa de leite no lugar da caixa de latim Sou o exemplo da casa, tem dois pequeno na área, todo meu tempo agora é só deles, dos dois e da mãe dele Diz! Dá, 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 dá Pula, pula, aí o carro tem na Nicolas Tô, mudado, tô, feliz, dá pra ver Quando tiver filho, cê vai entender Dá, 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 dá Dá, 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 dá Pula, pula, aí o carro tem na Nicolas Tô, mudado, tô, feliz, dá pra ver Quando tiver filho cê vai entender Ai, meus filhos Sou o exemplo da casa, tem dois pequenos na área Todo meu tempo agora é só deles, dos dois e da mãe Da garrafa pra madeira Da garrafa pra pular, pular e o carrinho na areia Tô mudado, tô feliz, dá pra ver Quando tiver filho cê vai entender Da garrafa pra madeira Da garrafa pra pular, pular e o carrinho na areia Tô mudado, tô feliz, dá pra ver Quando tiver filhos Todo mundo com a mãozinha pra cima aqui, vai, vai Da garrafa pra madeira Da garrafa pra pular, pular e o carrinho na areia Da garrafa pra pular, pular e o carrinho na areia Tô mudado, tô feliz, dá pra ver Quando tiver filho cê vai entender Quem gostou faz barulho Muito obrigado Muito obrigado E aí E aí E aí E aí